O famoso molho branco para lasanha. Super fácil, super econômico, gente. Eu vou usar três colheres de sopa de margarina, mas se você quiser, você pode usar manteiga. Então, em uma panela grossa, tá? Você vai colocar manteiga. Vou acrescentar também três colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Então, aqui, eu vou passar pela peneira para tirar os gruminhos. Um molho super fácil, gente. E não só vai bem para as lasanhas, mas também para qualquer outra massa que você fizer. Em fogo baixo, nós vamos misturar bem essa farinha com a manteiga. E vamos deixar dar uma cozidinha por uns dois minutinhos. É para não ficar com gosto de farinha de trigo. Então, eu recomendo a você a fazer em uma panela de fundo grossa, tá? Então, sempre assim, ó. Com essa massinha. Então, você que gostaria de saber o segredinho do molho branco, o molho peixamel para lasanha. Hoje eu estou te ensinando. E é assim de fácil mesmo. Então, essa massinha aqui é que vai dar consistência para o nosso molho. Então, vamos deixar ela ficar bem cozidinha para não ficar com gosto de farinha de trigo. Depois de uns dois minutinhos, nós vamos acrescentar, aos poucos, gente. Eu vou acrescentar um pouco de leite. Eu vou estar usando aqui, meio litro de leite integral. 500 ml. E vou começar a misturar. Eu vou trocar agora por um fuê. Mas se você não tiver, não tem problema. Pode continuar com a sua espátula. E vamos mexendo aqui, até dissolver toda essa nossa massinha. Vou acrescentar o restante do leite. E vou continuar mexendo. Vou acrescentar sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. E vou colocar também uma pitadinha de noz moscada. Você pode usar ela já ralada. Eu prefiro sempre ter ela aqui, em sementinha assim, e ralar na hora, gente. Eu acho que o sabor e o aroma fica bem melhor. Mas isso também é opcional. Se você não gostar, não precisa. E vamos continuar mexendo aqui, até o nosso molho dar ponto. Não tem segredo algum. Fica delicioso. Para a sua lasanha. Gente, não tem coisa melhor. Ou até mesmo, um macarrão feito assim, caprichado. Esse molho branco é tudo de bom. Então, só ir mexendo. Agora, eu vou até trocar para a espátula. Para mostrar para vocês, quando der a consistência do molho. E sempre misturando. Enquanto isso, eu te convido a se inscrever no canal. Vem para cá. Vem participar da família 13 Minutos. Quando nós chegarmos a nossa meta de um milhão de inscritos no canal. Será sorteado duas motos zero quilômetro. Duas motos para dois inscritos. Uma moto cada. Então, se inscreva. Quem sabe você vai ser um que vai sair dirigindo essa moto zerinho. Gente, ele dá o ponto muito rapidinho. E olha só que cremosidade. Olha o ponto do nosso molho branco. E prontinho. Essa é a versão mais econômica. Eu confesso para vocês que nesses tempos difíceis, gente. Toda economia que a gente puder fazer, melhor, né? Aqui em casa, eu só faço assim. Agora, se você quiser incrementar mais. Para ele ficar mais delicioso ainda. Você pode usar aqui agora, nesse ponto. Acrescentar uma latinha ou uma caixinha de creme de leite da sua preferência. Mas eu confesso para vocês que só assim, olha só a cremosidade desse creme branco, né? Desse molho branco. Só assim, qualquer lasanha, qualquer pasta que você fizer, vai ficar deliciosa. Então, tá aqui o segredinho. Como fazer um molho branco. Rapidinho, super econômico e super fácil. Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Gente, olha. Olha a cremosidade. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. E o meu aqui, eu acabei de usar em uma lasanha. Olha só, gente. Que delícia. E agora, é só ser feliz. Então, espero muito que você tenha gostado. Essa receitinha é super fácil. Gente, isso aqui não fica bom, não, viu? Fica muito bom, muito bom. Fica muito bom. Fica muito bom. Obrigado.